Olá amigos do blog Entidades Ciganas da Umbanda, aqui é o Emerson Gossain, editor do blog, hoje com mais um vídeo sobre tradução dos sonhos. O sonho que nós iremos abordar hoje é o sonho com jardim, outro sonho muito corriqueiro que as pessoas não se dão conta. O jardim pode ser uma praça, um parque, um campo, o jardim da tua casa, um sem fim de possibilidades que nos leva à simbologia do jardim. O jardim é a necessidade da ressocialização, a busca das amizades, dos passeios, no momento introspectivo que nós encontramos fechados, em casa vendo TV, no sofá, não saio para a rua, não vê, sai para a rua, vai viver a vida. O contato com a natureza, o contato social com as pessoas, pois a elucidação dos teus problemas pode estar ali, no contato com as pessoas. Passar emprego, vai para a rua, pois poderás encontrar uma pessoa que precisa de alguém na posição que tu procura, dentro de casa, não vai conseguir nada. O contato do jardim, a natureza em si, dá uma olhadinha. A opulência do jardim que tu sonhastes é um futuro promissor. A pobreza do jardim que tu sonhastes é a míngua, a regressão da situação que tu estás passando. Quanto mais flor no jardim, mais alegria. Árvores frutíferas no jardim é o sustento, a comida no prato, a certeza de que terá um novo dia. Ainda mais se esse jardim estiver ensolarado. Aí sim, a simbologia do sol, dá uma olhadinha no vídeo anterior, trazendo alegria, paz, positividade, amores. O jardim que tu estás junto com alguém, há certeza de que no futuro, logo, 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 está vindo um grande amor para ti. Pois, a simbologia do jardim é uma simbologia muito antiga. Muitos séculos atrás, até os dias de hoje, até hoje, domingo, as pessoas vão para os parques, para a praça, passear, socializar. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a mani de tomar chimarrão nos parques. É a ressocialização. Antigamente, não se tinha muito o que se fazer, não tinha cinema, não era tão fácil. Então, o que fazia? Piquenique. E o piquenique nos remonta ao jardim, pois procurávamos lugares atrasíveis, lugares em que pudéssemos descansar o corpo, esquecer as mazelas. Então, o jardim tem esse significado. Nas cartas ciganas, o jardim, eu tenho a mania de marcar sempre o orixá o sanho, pois ali, nas matas do jardim, na carta cigana, é o elemental deste orixá. Então, fica mais uma dica em relação ao baralho cigano. Quando a questão for orixá, isto é a minha experiência, o meu ponto de vista. Cada um tem o seu jeito de jogar o baralho cigano e a sua visualização. Como eu sou filho do orixá o sanho, eu sempre marco este orixá. Volto a salientar, antes que algum pai de santo, mãe de santo mais exaltado, algum médium mais exaltado, sim, orixá só búzio. Mas a questão que fica é, vamos ver aquela entradinha, vou dar uma olhadinha, deu só orixá o sanho, orixá o sanho. Opa, sai da baralho cigano e vai para os búzios. É a mesma coisa que tu querer ver cigano, e chupar o bagira jogando, e chupar o búzio. Não dá? Dá, mas tu não consegue aprofundar tanto. Me desculpe, mas é. Voltando para o jardim. Orixá o sanho, no jardim, dependendo, como o jardim, na carta cigana do jardim, tem um chafariz, o chafariz remonta ao útero. O chafariz remonta também à cachoeira, à cascata. Então, também dá para dar uma olhadinha nesse baralho cigano, como sendo orixá o chum. Já que o chum adjuntó de o sanho, normalmente eu sou filho de o sanho com o chum. Então, pode ser que esses dois orixás queiram te dizer alguma coisa. Então, o jardim é a opulência, é o mostrar o que não é, até porque as pessoas utilizavam a sua melhor roupa, para ir passear no parque, passear no jardim. Então, às vezes, a pessoa pode estar transparecendo uma coisa que ela não é. Ok? Então, ajuda o blog aí, te inscreve, não esquece de te inscrever. não esquece de apertar no sininho de notificações, porque daí tu não vai estar sabendo na hora que receber um novo vídeo. E quem sabe este novo vídeo que está chegando não te auxilie no problema que tu estás passando. Então, te inscreve aí. Deixa um comentário. Ajuda o blog a elucidar a sua simbologia, caso eu não tenha falado algo que tu saiba. Ajuda aí, deixa nos comentários. Ok, meus amigos? Então, até o próximo vídeo. Um abraço de Emerson de Ossany e até a próxima.